Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Ó, gente, tem uma coisinha aqui pra mostrar pra vocês. Uma dica, sabe? Vocês sabem que eu gosto de dar dicas, né? E nada melhor do que esse produtinho que tá na minha mão. Olha, gente, eu sei que muitos de vocês sofrem com alguns probleminhas, então... Eu tenho a solução pra vocês. Se você gostar desse vídeo, dá um like, se inscreva no meu canal, comenta, compartilha, que é muito importante. E me siga no meu Instagram, que é rubizinha.mzs. Gente, eu sei que eu tô em falta de vídeos aqui com vocês, né? Que eu dei uma sumidinha. Realmente, eu confesso que eu dei uma sumidinha. Mas porque eu tava esperando chegar alguns produtos. Gente, eu falei de alguns outros produtos no meu outro canal. No meu outro canal, mas era pra eu trazer mesmo, era pra falar aqui pra vocês nesse canal, né? Porque foi aqui que eu comecei a falar, então... Eu dei uma falha aí com vocês, mas eu falei dos produtos que eu testei e indiquei pra vocês em outro canal. Só que realmente, esse daqui, eu vou falar nesse canal, tá bom? Ele demorou um pouquinho pra chegar, gente, porque ele foi uma amostra, tá bom? Eu, como uma pessoa que precisa experimentar esses produtos e é... Comprador é fiel, né? De algumas plataformas. Na verdade, de algumas, não, né? De uma exclusiva, que é a única que eu gosto mesmo, sabe? Que eu nunca tive problema e, assim, eu gosto muito de testar produtos diferentes com o meu parceiro pra gente dar uma apimentada, né? A gente sai da rotina, então a gente sempre tá testando. E eu sempre compro uma plataforma exclusiva, que é onde eu mostro pra vocês. E por ser uma compradora já, eu tenho umas regalias aí e acabo ganhando algumas amostras, tá bom, gente? Pra falar pra vocês. E testar também aqui, pra ter melhor precisão nas minhas palavras com vocês. E eu não tô falando, gente, de nada mais. Estão falando, na real, nada mais, nada menos que... O Hot Gel. Gente, vocês já me ouviram falar muito do Extra Gel. É verdade. Mas, gente, o Hot Gel, ele é bem parecido, tá? Com o Extra Gel. Ambos são maravilhosos. Porque veio primeiro o Extra Gel e depois veio o Hot Gel. Que ele nada mais é do que a formulação do Extra Gel, gente. É a mesma coisa, tá bom? Não tem diferença nenhuma. Só que eu tenho aqui, gente, o Hot Gel. Porque ele é amostra. Mas eu vou indicar pra vocês o link do Extra Gel, tá bom? Que ele é maravilhoso. Maravilhoso e assim. Uma quantidade bem maior do que a minha amostra. Olha. Gente, maravilhoso. Aqui mostra como você usa. Isso eu já sei porque, né? Ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Como que funciona isso aqui, ó. Só um pouquinho pra não cair muito, né? Pra não desperdiçar, ó. Ó. Olha isso. Ó. Ele parece um olhinho, tá, gente? Ó. Ele é bem macio. Aquele cheirinho famoso de canela. O Libid Gel tem esse cheirinho também, tá, gente? De canela. Eles têm esse cheirinho parecido. Também já testei o Libid Gel. Gostei bastante. Ambos, gente. Pra mim, eu não vi, assim, muita diferença de um pro outro, tá? Nem do Extra Gel pro Libid Gel, nem Hot Gel. São bem parecidos. Olha isso. Ele tem uma textura bem gostosa, ó. Parece um lubrificante. Só que ele é mais... É... Como eu posso dizer? Parece mais um reparador de pontas, né? Mas conforme você vai fazendo a massagem, assim, ó. Ele vai absorvendo muito bem, gente. Ó. O que eu... Assim, aí vocês me perguntam como é que eu vou usar esse produto, né? Vamos lá. Vou falar pra vocês como vocês vão usar esse produto. Aqui é bem simples, tá, gente? Na embalagem já mostra. Mas, assim, eu acho... Pelos meus testes... Você não precisa seguir simplesmente aqui, basicamente, o rótulo, não. Você pode fazer diferente. Por exemplo, né? Quando você for... Antes de você ter relação, 30 minutos antes, tá, gente? Eu vou explicar já o porquê. Você vai passar esse produtivo aqui no teu membro lá embaixo. No teu amiguinho lá embaixo. Você vai fazer massagem, tá? Muitos homens até acabam, né? Se masturbando aí na hora. Porque dá muito desejo. Porque esse aqui, gente, ele dá um negocinho à vontade mesmo, assim, sabe? Assim que você passa, ele já sente vontade de ter relação. Então, muitos homens, na hora, eles já começam a massagear e já batem um ali. Então, mas também não tem problema, tá bom? Não tem problema nenhum. Desde que você faça a massagem bem feita, tá? E aí, depois, você tem relação 30 minutos depois. Porque o que acontece? Se você passa isso aqui e vai ter relação direto com a mina, na hora, tu atrapalha, pelo menos pra mim, tá? Eu senti dificuldade de chegar no meu orgasmo, tá? A mulher já tem dificuldade. Mas quando o cara passa isso aqui direto e já vai pra relação, ela sente muito mais dificuldade. Por quê? Isso aqui retarda, gente, a ejaculação precoce, tá? Ele retarda a ejaculação precoce. Então, de certa forma, ele acaba bloqueando que uma mulher chegue mais rápido também lá, tá? Por mais que ele seja indicado pra uso masculino, pra homens, ele acaba bloqueando. E aí, depois, ele fica mais rápido. Obrigado.